Salve, galera, uma Dani aqui novamente com vocês pra mais um vídeo, mais um vídeo de Free Fire. Tá pronto, parei, é brincadeira, galera. Eu sei que eu falo rápido pra caramba e muitas pessoas me perguntam o que eu falo nessa intro. Basicamente é, salve, galera, uma Dani aqui novamente com vocês pra mais um vídeo, mais um vídeo de Free Fire. Se eu tô a primeira vez aqui no canal, oi, eu sou a Dani, seja mais que bem-vindo. Galera, muito obrigada pelos 600 mil inscritos. Quero agradecer de coração a vocês que nesse ano fizeram parte dessa grande família. Família Madani e Família Boladona, tá cada dia mais forte, tá cada dia mais unida. E sinceramente eu tenho os melhores inscritos do mundo. Por quê? Porque sinceramente são os melhores comentários. Eu tento dar coraçãozinho pra todo mundo, eu tento responder o maior número de vocês possíveis, mas vocês são muitos. Então eu quero dar um recado pra cada um de vocês. Eu amo vocês. Obrigada pelos elogios, obrigada pelo apoio, obrigada por me fazer sorrir todos os dias. Eu vou parar porque senão eu vou chorar. Então eu só quero agradecer, galera, a cada um de vocês, por tudo que vocês fizeram por mim esse ano. Pra quem sabe, pra quem me acompanha mais tempo, eu morava no Japão. Eu saí do Japão pra vir pra cá pra trabalhar, pra ficar perto da minha família. E pra conseguir correr atrás dos meus sonhos. E esse ano foi um ano que eu conheci muita gente. Foi um ano que a minha vida mudou completamente. Foi um ano de muitas vitórias, mas não pense que foi só vitórias não, galera. Eu tive muitas derrotas, teve muitas quedas. Então pra você que teve um ano bom, que 2019 continua sendo um ano melhor ainda. E pra você que teve um ano péssimo, eu te desejo tudo de melhor. E não desiste, porque eu espero que nesse ano você consiga realizar todos os teus sonhos. Como eu consegui realizar os meus. Então é isso aí, galera. Esse vídeo é uma partida ranqueada que eu ganhei com os meninos. Eu espero que vocês curtam. Pra mais vídeos assim, também de ranqueada. Não esquece, mexe dando no like. Um beijo, família. Eu amo vocês. Faltar menos de 9 mil inscritos pra gente chegar a 600 mil inscritos. Parece que foi um ano que eu cheguei a meio milhão, né? Já, já é um bilhão. Eu caí aqui na esqui. Esqui? Na esqui? Vai cair aqui, não? Não, não. Vamos cair aonde? Eu caí nem foge, ó. Ilha ou foge? Ilha, ilha. Ilha. Vixe, eu ia pra foge. Eu também. É porque eu fiz... Nossa, eu falei que eu tinha caído nem foge. Não passou. Ah, eu caí foi em Brasília. Eu na atreta mesmo. Mas é... É achar uma arma, um colete pra te cooperar, né? Vamos lá, uma daniceguinha. Jogando aqui quase engolindo o telefone celular. Eu vou voltar a aprender as jogadas de celular, vocês vão ver. Eu vou ficar boa no celular ainda. Até lá, me desejem sua sorte. Porque eu sou mais cega do quê? Obrigada pelas estrelinhas. Yasmin manda salve, salve minha gata. Vamos, Daniele. Mexe, eu sou miserável. Ah, caí aqui dentro da água, véi. Que mentira. Que mentira. Eu vou ficar... Vou melhorar pro celular, vocês vão ver, galera. Pode ter fé. Eu tenho fé, galera. Só treinar aqui no jogão. Tá me ouvindo? Tô, meu amigão. Tá caindo teu discórdia de novo? Não. É que eu abaixei. Ah, tá. Mas tá de boa. Não tá ruim, não. É um macaco. É que eu tava fazendo as jogadas de criança. Não passaram. Não passaram nada. Eu tô pegando um monte de loot aqui, tá doido? Pô, eu não tinha que pegar no jogador ali, eu esqueci de avisar. O quê? Tinha pegado no jogador lá. É por isso que não tá aí com nada lá. É, eu peguei tudo lá. Esqueci de avisar quando eu desistir alguma coisa. Eu já vi trem com rentina na cabeça. Pô, gente, só eu que acho que o celular é super escuro. Pai, tu achando o celular tão escuro. Eu tô ficando cego da vista. Ah, não! Agora ficou bom bater o 999, não faz sentido isso. Será que tem alguma coisa a ver? Aumenta o brilho ou levanta o ping? Se virar, já é. Abaixa o brilho. Nossa, agora ficou bom demais. Agora eu tô enxergando. Nossa senhora. Eu tava chegando com o celular com nada de luz. Ah, e é ruim. Eu aumento o meu toda vez. Não é, não. Tem cara aqui, tem cara aqui. Aonde? Aqui, você tá subindo o nosso mesmo. Eu dei um lá atrás. Não. Não vai levantar, não. Nossa, derrubei. Ah, derrubei, derrubei. Pode um chave, né? Derrubei outra, derrubei outra. Dois no chão, dois no chão. Oxe, derrubei dois em uma kill. Não, eu tinha que derrubar dois, só que salvaram. Os caras vão achar até que eu sou hacker, sério mesmo. Eu dei muito H.S. Bom demais, hein, galera. Bom demais, hein? Lutinha abençoado. Tem já, o quê? Agora eu consigo enxergar. Nossa, meus problemas acabaram. Obrigada por compartilhar, Ricardo. Obrigada, Flávio. Ô, essa droguinha, meu lindo. Um beijo pra você também, essa droguinha. Droguinha, você mora. Meu meu coração. Véi, nos dois, primeiro, eu dei H.S. nos dois. Deu bem os dois. Eu fiquei até com medo de me dar denunciar agora. Ah, mas isso aí, porque tá muito bom, né? Não, mas vai saber. Esses caras, quando alguém deu no H.S. Eu já acho que é hacker. Não, mas o hacker dá pra ver de longe, cara. Só pelos passos que eles fazem. Ah, deu like. Olha, me deu like. Ah, que bonitinho. O que eu vou dar pra ele que não seja ofensivo? Uma palminha. Em boca 3, como é que sou eu? Uhum. Tá aceito. Deu like. Olha, você tá com coronha 1, boca 1, cartucho 1, tudo. Ah, tem que achar um padô, velho. Eu peguei dos caras pra minha arma. Dani, sabe como denunciar hacker pra Garena? Me marca lá no Instagram que eu tô mandando tudo pra Garena. Já mandei tanto, mais tanto, mais tanto. Só que eu preciso de vídeo, tá, galera? Não adianta vocês mandar foto, tem que ser vídeo. Eu acho que tá acabando. Não, eles já baniram um monte, já. É, eu acho que tá acabando. Só tinha ninguém. Não, pra você ver quando... A maioria das partes, quando tem hack, é... Primeiro assim, eu acho que tem menos de 3. Ah, eu coloquei 3 comigo aqui, ó. Eu tenho essa race. O culpador tá ali, não? Fidesse, pegou. Tá, não. Ah, eu tenho a boca. Eu tenho a boca. Eu tenho a boca. Pera, fechado. É de verdade ou é fechado? É verdade. É verdade, isso aqui é. É da Gilda, é da Gilda. Não lembro dele. Bora ficar aqui, Fidesse. Ó, essa mina aí, Fidesse. Ela ia errar aqui se é o dog aí, olha lá. Também tá achando. É, já matou o... Olha lá. Esse dog já matou. Não bora ficar com o... Esse cara ruxa não, ainda dá como matar. É, mas esse caso quer ruim, velho. E achar gel. Posso chamar um trope aqui. Eu só tô com um, tchau. Aí, Dani. É, eu chamo o drop. O quê? Não entendi o que você falou. Tá me ouvindo direito aí, vocês? Vi pode aí, se não quer não. Ah, peguei já. Eu tô com o vi pode. Tô te ouvindo aqui. Tá me ouvindo direito aí, Dani? Tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tem alguém correndo aqui. É eu, não é não? Ah, que susto. Cê tá do... Vocês chamaram o drop e ninguém nem avisou. Olha, a gente chamou. Por que que vocês não avisaram? Que eu teria chamado o meu também. Veio nada. Nossa, aqui só o drop ruim. Vou chamar o meu aqui, ó. Nunca tinha. Vou botar o drop dado. Se eu sempre roubo o meu drop, já tô acostumado. Ele é um K3, cara. Ficou vontade de ir ensinar um K3. Nossa, veio nada. Não? Não. Bora. Não ganho nada o quê? O que que veio? Veio SBD. Sério? Não me mente, hein? Hã? Ficou aí pra onde? Nossa. Não sei não. Nossa, tem 26. 26 lindos, tá? Desculpa, eu tiro, velho. Tiro ali na esquerda. Nossa, o cara que as contêm ali, velho. Será que tem um cara lá? Da onde? Ali, ó. Aquelas casas ali, ó. Não sei, sei. Tem marca, não sei. Nossa, os caras aí em cima, velho. Tô vendo? Lá, lá. Posso atirar? Vocês vão atirar ou não? Não, onde que tá, Filets? Pode atirar? Me avisa, gente. Se vocês for atirar ou não, velho. Não, não. Eu tô vendo. Os caras que eu tô vendo estão no gelo em E-105. Ó lá, subida. Eu acho que eu tô aqui. Eu tô de boa. Aqui tá assim. Eu tenho que ir com a 6. Nossa, tô indo pra vocês, então. Aqui atrás. É, outros caras que eu tô vendo. Agora vão ficar olhando esses caras aí. Deixa eles vim, não. Vocês têm cover aí, não? É, tem só essas caras aqui. Ó, o dog morreu. Ih, o hacker matou ele. Opa, a gente deve. Hum, esse cara aí tá matando muito. É, tá matando todo mundo. É, hacker, hacker, não é possível. Tá matando... Olha, tá limpando a sala. Boa, time. Esse cara aí tá de... Um caminho em segundo. Mas tu passou todo mundo lá em cima? Mata. Eu lá. Atira ou não atira? Atira ou não atira? Porque eu não vi ficar eles matando, já. Olha lá, olha lá. Ficando matando todo mundo, velho. Essa porra. Ele passa lá. Se a gente ficar em segundo, tá bom. Bom demais. Eu tô ganhando um monte de like aqui. Nossa, eu podia pegar um lugar bom, sabe? Pra matar esses caras, velho. Pra matar esses caras aí. Aí, você. Fechou ruim, né? Tô com um gel só. Vem cá, Dante. Deixa eu dar um gel aqui pra você. Tem que ir tudo junto, filho. Qualquer coisa, sai lá, velho. Tem que ir bala todo mundo junto. Não, mas no aberto não dá não. Vai tá numa guarita pra você ver um hacker. Não, não. Vai ter que ficar aqui, ó. Tem essa pedido aí. Deixa eu trocar, deixa eu trocar. Aqui, ó. Derrubei ele. Mateu o hacker. Tem um aqui, ó. O outro também é hack, o outro também é hack. Sério? Também acho que é o do gel ali, aham. Sério. Vou destruir o gel. Jogar a granada. Vou jogar a granada pra vocês. Tá jogando a granada? Mata o hacker. Vai embaixo, vai embaixo. Mata o hacker. Vai embaixo, dentro da pedra. Carro, carro, carro. Ó o carro chegando de carro aqui. Não, tá bom. Ó o lança. Já vi. Nossa, que lança fez? Que cara mandou, viu? Derrubei o do lança. Podia ter matado o último. 158, derrubei em dois. Lá embaixo, misericórdia, derrubei em dois. Do hacker, mata o hacker do hacker. 146, vamos falar que eu tenho em hacker agora. Mais um, mas não deixa ele levantar não, colega. Ah não, vamos levantar os caras. Só derrubei. Vai ficar de ruim nisso. A gente vai levantar os dois. Derrubei dois lá embaixo. Ó, derrubei de novo. Vai lá. É, lá na... Lá na pedra. Derrubei. Alguém já tá safe. Vamos descer, galera? Vamos descer? Bota a cara das costas. Toma. Já tá safe. Já tá safe aí. Ô, eu não paro de derrubar os caras, mas eu consigo finalizar? Vai pra safe já, Daniel. Boa, Dani. Boa. E aí, ó, agora vai tá na safe, já tá mais de pouco. Eles tão muito miados, tá, esses caras ali. Eles tão... Mas eles tão muito miados, tá? Esses foram os caras que eu não parava de derrubar antes. Nossa, aqui eles tão bom mesmo. Vamos pro gás, pro gerenta. Dante, eu olho nas suas costas. Eu tô me ali. Boa. Boa, time. Boa. Boa, time. 54 pontos. Voltei pra pedir mais dois. Uau. Sua partida foi boa, hein?